A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique dentro desta unha trabalhar A CIDADE NO BRASIL Fique aqui com a CIDADE NO BRASIL aqui nós Ah Cordas Cordas Ok Cordas de mais cordas Porquê que esta vem For não tenho que ir ainda 1, 2, 3, 4, 5 5 placotes de cordas Fender 0,10 que seja extra light para acústica guitar Alright That's it Hello I'm going to film my unboxing from the TKST TKST Empty This This is 20 Ok, I'm going to play this 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 22 25 20 20 20 20 20 20 21 E um milímetros E uma shot de... Um grinder Winder? Isto é para ajudar a filha Estou em segundas, não é mola? Isto é agora que eu estou a dar a cor Final lap Música 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 Agora sai Já vou? Não, Sérios Música 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 Eu não lembro qual é que era o quadro que dava-lhe o seu destino. Não sei, tu não como isto nisso? Onde é que vai isto? Não, é sério! Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim.